Fala, galera, aqui é o Chameleon, aqui é o Chameleon, aqui é o canal de hoje de fazer mais um vídeo. Guarda, o que que é assim eu deixo lá pra fazer mais vídeo de gás? Eu estou numa sala vazia, que não tem um ser nesse mundo. Então, galera, bora aqui numa portirinha de gás. Vou jogar aqui um quadraço bobo e desenho de gás. Desenho. Frifara, 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 bora na sala, frifara, frifara. E eles funcionam, alternativa da puxa. O que que ele não tá pensando, né? Não tá dizendo. Peraí, eu já volto. Eu sei lá o que eu fiz, mas eu cortei aqui a gravação, mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Aí é o Chameleon. Aí é uma sala grande, é o Johnny que está dizendo, é desenho animado, sete horas de aventura. Esse desenho aí é bem, sei lá, deixa eu passar a dizer o que é, esse desenho é um pato. É um pato, que desenho é esse? Dino, não, não é dinossauro, é um pato, que é de Rodrigo Pássaro, é um pássaro. É Superman, é um pássaro, é um avião, não, é um desenho, isso aqui eu não sei o que é. É o que, P, P, U, traço, Piu, Piu. Deixa eu ver, isso é Piu, 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 traço, Piu. É isso, galera, Piu, Piu, Piu. É Piu, 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 Piu. Aí é, 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 Piu, Piu. Esse é o desenho que eu nem conheço. Deixa eu ver onde é que eu tô, eu tô em oitavo, tô ganhando da Vivian. Vivian, B, B, U, B, B, U, 0,3, 4,5,5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8. E aí 않아요! Vê. Não é o mar. Não é o mar. Ah, boa! Descobidou. Quem não lembra que é Descobidou? Hoje em dia... Boa, galera! Hoje vai sair React de Scooby-Doo. React das evoluções de Scooby-Doo. Desde Scooby-Doo daquela... Da época antiga até o Scooby-Doo. Da época de hoje em dia. Mano, esse Rodrigo, velho. Rodrigo não precisa ser esse Rodrigo. Esse Rodrigo tá dando muito... Eu não sei. Com o passado, vem. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.